Música O recente ataque de cães da raça Pitbull, que provocaram graves lesões na escritora Roseana Murray, em Sacoarema, motivou uma audiência pública conjunta das Comissões de Defesa dos Animais, Constituição e Justiça e do Cúmprase. No centro do debate estava a possibilidade de atualização da Lei de 2005, que determinou, entre outras regras, a utilização de coleiras e focinheiras em Pitbulls, Rottweilers e Dobermans. Participaram do encontro criadores, representantes do Poder Judiciário, Polícia Civil, bombeiros e policiais militares, além de autoridades municipais. Para o vereador Daniel Marques, de Niterói, é necessário acabar com o estigma de que essas raças especificamente são violentas. Nenhuma legislação que conduza a posse como posse responsável, que os tutores entendam o tamanho da sua responsabilidade, como aconteceu nessa fatalidade terrível de uma pessoa que perdeu o braço, é uma lesão corporal gravíssima, permanente. Essa pessoa vai responder criminalmente, pode ser presa, vai responder no cível, uma indenização certamente muito grande. As pessoas precisam entender isso, olha, o animal está sob sua tutela, você é o tutor desse animal, você é responsável por tudo que ele faz. O animal é senciente, mas ele não tem raciocínio. E aí, se as pessoas encamparem essa ideia, fica muito mais fácil para a gente, inclusive, punir quando tiver esse tipo de descuido, acidente, etc. Então, assim, não dá para criar uma raça e determinar que essa raça é bravio. O vereador também sugeriu que sejam feitas parcerias com instituições privadas que já atuem na área para que façam o acolhimento dos animais retirados de tutores que praticam maus tratos. A lei estadual já garante que esse animal não tutelado, animal de rua, vulnerabilizado, ou no caso de abandono material, maus tratos, é tutela, é responsabilidade do poder público. Então, por que não começar a descentralizar isso como bons projetos que o governo do estado faz? RJ PET é um excelente exemplo. Cadastras clínicas particulares, castos animais lá. Então, por que a gente não pode cadastrar as hospedagens, cadastrar todos esses criadores, saber quem tem essa aptidão, essa vontade, distribuir isso pelos municípios, pelas regiões do estado do Rio. E aí, sim, quando a polícia vai atuar por causa de maus tratos, tem para onde levar esse animal. Defensores da raça Pitbull afirmaram que a lei precisa ser revista para que o prejuízo não recaia sobre os animais de determinadas raças, e sim sobre os responsáveis por eles. Para o deputado Carlos Mink, inúmeras sugestões apresentadas durante a audiência pública já estão previstas na lei de 2005, mas é preciso cobrar o cumprimento das normas. O major representante da polícia militar se comprometeu a dar uma instrução para os seus soldados, os seus cabos, a sua tropa, o que fazer. A maioria não conhece sequer a existência da lei. Mesma coisa os bombeiros. Eles atuam, inclusive, na defesa animal e se comprometeram, ainda que aquartelados, não tão direto na rua, a dar uma instrução o que fazer nesses casos. Mesma coisa o delegado da Polícia Civil, questionado. Ele reconheceu que tem que haver mais informação. Os próprios delegados muitas vezes não sabem como registrar os cães ou como registrar as ocorrências. Todos concordaram. É necessária uma campanha de conscientização da população, dos criadores e as autoridades exercerem o seu papel de fiscalização. Avançamos. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça destacou aspectos que precisam ser modernizados na lei para evitar novos ataques e maus-tratos no Rio de Janeiro. Algumas reformas de caráter administrativo também, do reconhecimento da responsabilidade desses criadores dos animais, inclusive enquadrando e tipificando no artigo 132 do Código Penal, o que vai dar efetividade na maior pretensão punitiva por parte desse criador. E também algumas reformas de mérito administrativo no que diz respeito ao financiamento das ONGs de proteção animal para os locais de origem, deixando claro também que é necessário que nessa reforma legal a gente possa ampliar a rede de proteção e de assistência dos animais. Legenda Adriana Zanotto